Fala galera, e aí? Bom dia, mais o Rodrigão na área. Gabaritou, né? Lau destruiu na prova de RLM. Seguiu meus bizus lá. Eu avisei que ia cair não, despencar-se então. E não deu outra. Bacana? Estou comigo? Não. Mais ou menos. Aprende RLM de verdade, eita. Cheio de bizu, cheio de macete. A bio, está aí embaixo, vai lá no link. Vai lá conhecer meu curso, vai conhecer meu trabalho. Você vai ver que é sério. Tanto de gente já passou na minha mão. E está aí, exercendo a profissão de funcionário público. Trabalha na área de segurança, em todas as áreas que você imaginar. Então bora para mais uma questão. Vou ficar pequenininho. Lau. Outra de si, então. Assuma que as proposições R e S, dadas a seguir, são verdadeiras. Se tu lhe entra numa área em um dia chuvoso, então, aí o cara que estudou comigo já fala. Tem mais de uma, eu vou usar a vera, a ficha é falsa. Hã? Ó. Então, Pietro também entra. Então aqui é, ele afirmou que elas são verdadeiras. Se Túlio não entra no mar em um dia chuvoso, então Rogério entra. Também é verdadeiro. Se de fato, Rogério não entra no mar em um dia chuvoso, conclui-se. Então, ele afirmou que Rogério não entra no mar. Então Rogério não entrar no mar vai ser verdadeiro. Você menta o tibio, né? Você foi lá e colocou aquela atriz da Globo, Misa e tudo mais. Vera, ficha, é falsa. O resto é verdadeiro. Fechou? Então bora. Ó. Rogério não entra no mar. Onde é que tem Rogério? Tem aqui, ó. Rogério não entra no mar é verdadeiro. Aqui fala, Rogério entra aonde? No mar. Rogério entra no mar, ele não entra. Ele te afirmou isso. Então aqui é falso. Isso aqui é falso. Falso. O primeiro não pode ser verdadeiro. Porque se o primeiro for verdadeiro, Vera, ficha, é falso. Então aqui é V. V não. F. Ai que burro. Láu. Hã? Tá. Vai vindo aí, ó. Beleza? Então tá. Então, se Túlio não entra no mar em um dia, chuva. Beleza. Aqui em cima, ó. Túlio entra no mar. Túlio não entra no mar. É falso. Então Túlio entrou. Então aqui é verdadeiro. Acabou. Onde é? Tudo igual. Igual. Quantas questões eu fiz nessa prova aí? Ó. Vamos lá. Sim, então, de montão. Rodrigão acertou tudão. Ó. Então Pietro também entra. V. Eu fico com dúvida se aqui é verdadeiro ou falso. É, se você botar falso, Vera, ficha, não é V. É falso. Então aqui é V. Láu. Conclui-se necessariamente que Túlio e Pietro entraram no mar em um dia chuvoso. Túlio entra no mar em um dia chuvoso. Então Prieto também entra no mar em um dia chuvoso. Verdadeiro, verdadeiro. Letra A. Fechou, galera? Curtiu a Vera Ficha? Curtiu mesmo? Então, ó. Dá o like aí. Me segue aí no canal. Compartilha meus vídeos. Você vai aprender demais. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera.